Oi, vidinhas! Como que vocês estão? Espero que estejam tudo bem com vocês. Estou de fundo aqui com a minha cortina nova. Que bonita, cortina preta. Deu uma diferença aqui na cozinha que tá incrível. Mas então, gente, o vídeo de hoje não é pra falar sobre cortina. No vídeo de hoje eu vim fazer uma brincadeirinha com vocês. Vocês lembram a mensagem que eu deixei aqui no feed do YouTube falando que eu ia ter uma novidade pra contar pra vocês? Então eu resolvi fazer uma brincadeirinha com as crianças para ver se vocês vão acertar qual é essa novidade que eu tenho pra vocês, tá bom? Então, espero que todos participem, tá? Não esqueçam de deixar a opinião de vocês sobre o que vocês acham que é, tá bom? Essa novidade. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, por favor, pra fortalecer o canal e ativar o sininho pra receber as novas notificações de vídeos, tá bom? Pro YouTube entender também que vocês gostam do canal. Tem bastante gente vindo falar comigo que sente falta dos vídeos, então eu vou fazer um esforcinho pra postar mais vezes, tá bom? Não vou ficar sumida mais daqui. Não vou abandonar vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo no coração de vocês e fica aí com o vídeo. Então eu quero ver quem vai acertar a resposta da novidade, hein, gente? E pra vocês conferirem a resposta certa, correta, eu vou deixar ela no próximo vlog, tá, gente? Eu não vou colocar um vídeo assim especial. Eu vou deixar no próximo vlog, então. O próximo vlog que eu vou deixar aqui no YouTube pra vocês assistirem, vocês vão ter que assistir ele direitinho pra vocês acharem a resposta porque vai estar lá no meio do vídeo, tá bom? E, gente, eu já dei umas vasas lá no Instagram já do que que pode ser. Então, se você não me segue, me segue lá no Instagram, tá bom? Pra vocês ficarem ligadinhos lá das novidades. Então é isso, hein? A resposta estará no próximo vlog. Então vai ter que... Fica ligadinho pra vocês assistirem o próximo vlog aqui do canal, tá? Um beijo no coração de vocês. Até mais. Fica com Deus! Tchau!